A CIDADE NO BRASIL Como assim? Que time você joga? Vocês podem imaginar o que acontece se os pais de vocês descobrem que vocês estão aqui? Bicha panha e não pode nem borrar maquiagem. Minha mulher nem sonha que tu tá parada. Vamos fazer um pacto? Até a próxima parada. Todo mundo tem que sair do armário. Minha mulher tá grávida. Agora eu queria contar tudo pra Rosa. Com essa notícia eu fiquei sem saber o que fazer. Olha, Roger, você precisa ser mais homem. Você precisa assumir as suas responsabilidades. A sogra é uma vaga. Não foi? Vai voar cadeira, vai voar bolsa, vai voar tudo na sua cabeça. Nesse país bicha sofre. Vocês lembram aquele dia depois do show de horrores? Depois meu pai foi lá na igreja buscar o pastor e chegando ele colocou a mão na minha cabeça e começou a berrar. Sai, capê! Deixe esse menino seguir o seu flaminho, amém! Amém, amém, amém! Nossa, que graça! Pega pra você, Ben! Me solta, me solta! O que aconteceu? Eu te falo em casa. Viva a diferença! Viva a diferença! Viva a diferença!